Essa é a história de uma fortaleza invencível, o lar americano. São essas palavras que abrem o filme desde que partiste, de 1944, e fruto de nossa análise nessa noite. A gente já falou bastante de David O. Selznick aqui no canal. Se você perdeu, volte aí nos vídeos do ano de 1939, tanto na análise do filme O Vento Levou, quanto no debate daquele ano, que a gente dá uma pincelada bem aprofundada sobre quem foi e o que representou esse executivo para a era dos estúdios de Hollywood. Nesse caso, ele está voltando de uma pausa de alguns anos, já que ele tinha vencido dois Oscars de melhor filme seguidos, justamente O Vento Levou, e no ano seguinte, Rebeca, Mulher Inesquecível. Dessa vez, ele se empenhou pessoalmente, inclusive na construção do roteiro do filme Desde que Partiste, e a inspiração dele veio de uma coluna que ele escrevia para um jornal, o Dayton Journal Herald, onde ele retratou a história de uma família que perdeu o seu patriarca, e aí a mulher e suas duas filhas passam a ter que conviver com a ausência do provedor e se relacionam, se comunicam através de cartas, que eram entregues aos soldados no front. Esse filme que a gente está analisando agora, portanto, segue exatamente essa linha, sendo um retrato fiel da realidade social americana dessa época. Em um momento no qual grande parte do planeta vivia o horror de um conflito bélico que já se arrastava aí por vários e vários anos, o viés desse trabalho enfoca não as batalhas militares, mas sim os efeitos naqueles que ficaram em casa. E é legal, inclusive, observar como o Selznick foi esperto nessa estratégia, porque justamente a fatia da população norte-americana que mais consumia cinema nessa época era a classe média que vivia nos subúrbios das grandes cidades e que justamente tinha perdido os seus homens para as forças militares. Então a história da família Hilton que a gente vê nas telas nada mais é do que uma representação das realidades de milhões de lares norte-americanos naquele momento. E a força e resiliência da família Hilton e que serve de inspiração para esse público-alvo, esse público consumidor, está muito em cima da personagem Anne, protagonista do filme, vivido pela atriz Claudette Colbert, que já era uma conhecida da academia por ter vencido o Oscar de Melhor Atriz pelo filme Aconteceu Naquela Noite. A atriz encarna essa personagem dona de casa e que fica responsável por manejar todos aqueles elementos com bastante responsabilidade, versatilidade e, na minha opinião, também muita qualidade. Por ser a personagem central do enredo, cabe a ela a orquestração de todos os elementos da trama. E isso é feito de forma muito eficiente. A sua relação com as filhas, a força de caráter que ela mantém mesmo nos momentos em que ela é julgada por vários outros elementos da sociedade. E a persistência geral frente ao quadro adverso são transmitidos de uma forma muito natural e convencem o espectador. A filha mais velha dessa família é representada pela atriz Jennifer Jones, que foi, inclusive, indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por esse papel e, na minha opinião, é a personagem mais bem construída dessa história. É dela que saem algumas das cenas mais memoráveis do filme, principalmente em relação ao seu envolvimento amoroso com o jovem Bill, que, posteriormente, também é convocado para a guerra, inclusive. E aí a gente tem uma cena bastante emotiva já na segunda parte da projeção. Também é muito legal ver a atriz Hattie McDaniel. Ela, que fez a Mami em O Vento Levou e que foi a primeira atriz negra a vencer um Oscar, faz uma pequena, mas muito agradável participação nesse filme. Eu não posso ajudar, mas ele me mandou algo também. O Sr. Hilton nunca me esqueceu, mesmo quando ele está lutando com os diabos. Ele vai ser tão feliz de ouvir que você está de volta no seu trabalho de novo. A outra filha é interpretada pela atriz Shirley Temple, que aqui já não era mais uma estrela mirim, e, ao meu ver, está aí um degrau abaixo em relação às outras atuações do elenco. O trabalho dela, além de um pouco apagado em função do próprio roteiro, também me parece um pouco caricato e sem versatilidade. Agora, para ir um pouquinho mais a fundo na análise desse trabalho, eu acho legal pincelar algumas questões de representatividade de gênero que estão presentes nessa obra. Afinal de contas, a gente está falando de uma família que ficou sem as suas personagens masculinas e que eram as provedoras do lar e está dependente das mulheres. E, nesse sentido, me parece que o filme tem sempre a tendência de colocar as mulheres como dependentes daquelas figuras masculinas. Ou seja, ao invés de empoderar o papel feminino naquela nova configuração social, o roteiro faz questão de pontuar o quanto a presença masculina faz falta no dia a dia e na vida daquelas personagens. Então você tem, por exemplo, a inclusão no roteiro do personagem do Coronel William, vivido pelo ator Monty Woolley, que se hospeda em um dos quartos da casa da família Hilton pagando o respectivo aluguel pelo espaço. Na minha avaliação, esse personagem funciona quase como uma voz da sabedoria e da experiência ali naquele contexto. Mais velho e mais experiente, o personagem transita no espaço familiar ofuscando parte dos papéis femininos que quase sempre persistem em se mostrar fragilizados. Um outro personagem masculino que também está constantemente sendo inserido na história é o amigo de família da família Hilton, o Tony, interpretado pelo Joseph Coulton e muito bem interpretado, por sinal. Mas que justamente por estar a todo momento aparecendo, contrabalanceia essa preponderância feminina, que seria a preponderância feminina no filme. E você tem ainda o namorado da filha mais velha, interpretado pelo ator Robert Walker, que é mais um elemento masculino. Ou seja, no final das contas, me parece que todos os esforços da Sra. Hilton não a dignificam como a nova provedora dos lares americanos, mas sim como um mero suporte temporário para o reestabelecimento do sistema que já estava em curso anteriormente. Agora, claro, gente, vamos fazer aqui a observação de que a gente está falando de um filme de 1944. A gente tem aí mais de três quartos de século separando a nossa realidade daquela realidade. Ou seja, essa discussão aí, essa quebra de paradigmas em relação a uma sociedade que era extremamente patriarcal e machista era muito mais complicada naquela época. E a gente não pode nem esperar que dentro desse sistema aí de produção e daquela sociedade em si, esse filme fosse muito mais além do que já foi. O desenho de produção e a construção desse filme de uma forma geral é bastante tradicional e bastante semelhante ao que a gente já via acontecendo na era dos grandes estúdios lá desde o início da década de 1930, sem grandes sobressaltos e sem grandes surpresas. Lógico, se trata aqui de uma produção de Celsnick, um megalomaníaco. Então você tem aí direção de arte, figurino, posicionamento de câmera, uma fotografia e uma montagem muito bem realizadas. A trilha sonora é do Max Steiner, o mesmo de O Vento Levou e muito bonita, por sinal, muito em consonância com o enredo. E de uma forma geral, você vê a grandiosidade da produção ali de forma bem clara. Me parece, no entanto, que o filme, apesar de ser um retrato muito fiel de sua época, desliza em alguns momentos no roteiro e isso torna ele um pouco arrastado. É um filme aí que demora praticamente três horas. São duas horas e cinquenta, duas horas e cinquenta e um ali de duração e que poderiam ser muito bem resolvidos ali em duas horas, duas horas e quinze. Tem alguns momentos que me cansaram um pouquinho e eu acho que podem incomodar alguns espectadores. E no final, sob a minha avaliação, a gente não tem sequer um momento de redenção dessa personagem protagonista. Me parece que essa redenção só virá no momento em que o combatente que saiu para a guerra retornar ao lar. É um final meio em aberto, de certa forma. E isso, depois de quase três horas de projeção, eu confesso que me desagradou um pouquinho. De qualquer forma, assista a mais esse trabalho valoroso de David O'Celsey, que é um trabalho menos lembrado da filmografia dele, mas que está muito interessante pelo contexto onde ele foi produzido. Ainda que bem abaixo das produções que lhe renderam o posto de um dos homens mais poderosos do cinema mundial, vale a sua audiência. E depois de assistir o filme, você já sabe, né? Volte aqui no canal e deixe aqui o seu comentário sobre essa crítica, sobre o filme e sobre o canal. Curta, inscreva-se, compartilhe esse vídeo e também acesse as redes sociais do meu tio Oscar. O nosso próximo vídeo vai conversar sobre um dos maiores filmes no ar já produzidos na história. E olha só, hein? Dirigido por Billy Wilder. Pacto de Sangue. Muito legal, você não pode perder, hein? Eu te espero aqui.